Ficou bonita demais, gente! Fala, galera! Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, bora que hoje eu quero deixar a Fiorino ainda mais estilosa e sem aqueles cavaletes que atrapalham demais, não consigo locomover ela. Hoje, nesse vídeo, ela vai ficar no chão. Então, bora! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 O parafuso já tá ali enferrujado, enfim, então ele já não danifica o parafuso. Essa função que é interessante. E também vem com esse LED aqui embaixo, que facilita, se tiver escuro, ele já vem iluminando assim. Então, assim, é uma maquininha robusta, top de verdade, lançamento da ADECO, que vocês encontram na loja do mecânico. Então, pra quem tem carro aí, mexe com carro, tem que ter uma máquina dessa. Então, clica aqui no link na descrição, vou deixar um PR post aqui na tela também, e aproveita que é preço de lançamento. Qualquer momento pode aumentar aí, então aproveita agora. E tá isolada as rodas aqui. Eu tô parecendo uma múmia. Tudo isoladinho, porque fez o rolo com o Chiluquinha nessas rodas, que ele quer colocar uma roda maior lá no mini lancer dele. Então, a gente acabou fazendo um rolo aí, e tava preto. Tá ainda, né, aqui nas bordas. A gente só lixou, e aqui eu tirei realmente toda a tinta. E aí eu vou usar esse prato aqui pra rodas, é uma tinta dupla. Acho que vai ficar bonito demais, olha só. Misturando aqui os pigmentos. Aí, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai combinar muito mais aqui com a fiorina. Então, bora ver como é que vai ficar isso aí. Rodas, então, aqui pintada no prata. É, usei uma tinta duco. Gente, acho... Vou tá chovendo o dia inteirinho, não para nem um minuto. Mas olha só, ficou muito bonito. Muito bonita mesmo. Agora esperar cerca de uma horinha pra secar. Mas aqui tem três rodas, cadê a outra? Já tá lá. Já coloquei ali no cantinho pra eu ter noção como é que vai ficar. Põe ela lá no lugar, Tiloquim, só pra gente ter uma ideia. Mas vai ficar bonito demais. Vamos ver se vai ficar bom, né? Porque até então não tô gostando do tambor dessa cor. Vamos ver se combinando com a roda vai ficar bom. Nossa, gente. Sério, ficou muito bonito. A fiorina com essa roda, com essa cor, ficou muito bonita mesmo, de verdade. Gostei muito. Arrasamos, Tiloquim. Pensa num rolo bom que eu fiz. Também tá aí ganhando. E não é pouco não, hein? Agora eu quero ver aquelas rodas maiores lá no minilance pra gente dar outra volta. Vai ficar maior, vai ficar mais bonito. Mas é isso aí. Enquanto seca aqui as rodas, ó, qual que é a dancinha? Qual que é o gingado? Chama, quebra, vai, chama, quebra. Enquanto as rodas aqui seca, vou aproveitar e trocar esse silenciador da fiorina. A gente já tirou já. Meu Deus do céu, olha a situação disso. Não, aqui tá de boa, né? Vira, Lú. Tudo furado. Aqui embaixo com uma super gambiarra, uma cola, não sei o que que é isso. Gambiarra aqui é boa demais, não sai não. Mas tá muito feio. Então a gente vai trocar. A gente tem um hotel novinho, entendeu? Guardado, só lavar e instalar. Que diferença que deu, hein? Deu diferença pro que tava aqui e deu diferença de quando tava sujo. Era só instalar, chamei um técnico aqui responsável. Obrigado. Olha lá o novo aí. Sério, aquele antigo tava terrível. Queria precisar de uma marreta, um bisturi, uma marreta e uma 14 na bruta da Deco. Da Deco. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que essa roda deu um charme pra Florino E juntamente com a pintura aí, ficou bonita demais Igual o Tiloquim tava me falando aqui Esse pneu deixou ela mais robusta, né, Tiloquim? Deixou ela mais encorpada, nossa, sério Gostei muito do resultado E lembrando que eu coloquei aqui um pneu Itaro Tem cupom de desconto em todo o site da Pneu Store Pra vocês comprarem pneu com desconto Mais desconto ainda que já tá lá E agora é fase final do Fiorino Em vista do que veio, sério, tá bonita demais Meu pai vai trabalhar com ela muito estiloso Trabalhar nada, você acha, vai fazer rolo, não vai demorar Não demora vender ela não Vai valer um bom dinheiro, viu A gente comprou por R$2.750 Então vai vender por bem mais Porque ela ficou bonita, viu Então não perca o próximo vídeo aqui da Fiorino Que tá em fase final Ela já tá quase pronta Mas não saia daqui Porque esse vídeo aqui também tá muito legal Assista ele aí E até a próxima Valeu